Fernando Santos e Silva, especialista em mobilidade e transportes. Fernando, boa noite. Muito bem-vindo. Trabalhou mais de 30 anos no Metropolitano de Lisboa. Podemos dizer que conhece bem os cantos à casa. Com diversas funções técnicas, também funções de dirigente. Deixa-me começar por lhe perguntar, qual é que seria ao certo a vantagem de uma linha circular em Lisboa? As linhas circulares têm vantagens. Esta, concretamente, tem mais desvantagens do que vantagens. Porque não tem um número de linhas radiais que atravessam suficiente. E não tem uma dimensão suficiente para recolher tráfego, que depois faça correspondência com as tais linhas transversais. A grande vantagem desta linha circular, e compreende-se, de facto, a reação do Governo e da Câmara Municipal, é que esta linha circular vem ao encontro da estratégia urbana de expulsão das pessoas para as periferias, de gentrificação, como vem nos manuais, e desenvolvimento de áreas de escritórios. É claro, o Sr. Presidente da Câmara vai dizer que está a desenvolver programas de renda acessível e tudo bem. Só que em 1981 havia 800 mil habitantes na cidade. Agora há 500 mil, com tendência para baixar. A culpa não é da atual Câmara, nem da anterior, nem ainda da anterior. As culpas vêm de longe. O que eu critico é que não se está a trabalhar para evitar, para inverter esse fluxo, essa expulsão das pessoas. Obviamente, quem fica a ganhar são as câmaras do lado, o EIRAS. Temos aqui uma ótima instalação e é difícil as empresas quererem instalar-se em Lisboa para atrair pessoas, para irem lá trabalhar. No seu entender, no fundo, esta linha circular iria servir, então, quem? Os turistas apenas? Os turistas e os grandes projetos imobiliários, que eu posso citar, a começar pelo quartel da Ásia de Dom Carlos, os terrenos da EADP, não é da 24 de julho, é da Dom Luís I, depois subindo pela Portugal, e, pá, vamos ao Campo Grande para o edifício simétrico da NOS, descemos depois por entre campos o investimento da, não sei se é fóssil, um, da antiga Feira Popular, e temos depois o Hospital Militar Principal, que também vai ser alvo do investimento imobiliário, e, de facto, esta linha dá muito jeito. Não dá jeito para as pessoas que moram de Ivelas, que têm de apanhar a Maferência e a cotovelarem-se no Campo Grande, e não dá jeito também para as pessoas que moram na linha de Cascais, com o serviço como está, não é? E, de facto, quando olhamos para as propostas que estão sobre este assunto no Parlamento, uma delas dizia isso mesmo, que deve ser dada prioridade à expansão até Louros, Alcântara e Zona Ocidental de Lisboa. É também esse o seu entendimento? Sim, sim, sim. Aliás, eu tenho aqui uns bonecos para que mostram isso. Inclusive, temos uma sessão no dia 12 deste mês, na Ordem dos Engenheiros, em que, quem quiser discutir, há um debate, portanto, se o Governo, aquele senhor deputado que ficou me zangado com a obstrução, digamos, podem ler e discutir isto. Mas tem ou não? E a argumentação é esta. Há um plano de 1974, que foi sucessivamente renovado, e de repente, em 2009, aparece, caído da Secretaria de Estado, como uma imposição, nas vésperas de umas eleições, um mapa extraordinário, que tinha tudo, tinha a linha circular, tinha serviço de louros... É este mapa, é este mapa. Exatamente. Este mapa foi depois, não foi sujeito à consulta pública, foi depois sujeito à aprovação por autarquias, que, obviamente, nem sequer se preocuparam com a linha circular, olharam se as suas zonas estavam servidas, tudo bem. O grande problema da Alcântara é que tem uma indefinição, o plano de urbinação da Alcântara tem uma indefinição extraordinária, porque não se sabe bem que empreendimentos imobiliários é que estão reservados para lá. E, obviamente, quando esses empreendimentos tiverem nascido, tal como nasceu o hospital da CUF e os empreendimentos que estão agora lá a ser construídos, depois dirão que o metro não pode chegar lá, porque o metro em Alcântara, de acordo com as regras da arte, tem de ser em viaduto, não pode ser subterrâneo. Como não deve ser subterrâneo, aquela ligação que a Câmara de Lisboa também quer fazer, que é a ligação da linha de Cascais à linha da cintura. A linha de Cascais deve continuar para o Caixo do Repa, é porque é uma linha de vocação metropolitana. É ao passo que a linha da cintura serve para intercidades, serve para o pendolino, para a velocidade mais elevada, serve para mercadorias, serve para os suburbanos. E embora esteja quadruplicada, não tem vocação para levar uma linha de metropolitana em cima. É claro, tudo isto foi explicado. Mas dizia-me aí que na ligação à Alcântara, que terá de ser feita por viaduto, não pode ser subterrâneo. Estamos a falar, comparando com custos... Quer dizer, poder pode, fica muito mais caro e custa mais energia. Mas fica tão caro como a circular? É um bocadinho mais comprida, pouco mais, não é? Mas tem a vantagem das pessoas que vêm de Cascais, mais cedo fazem o transbordo e mais cedo estão na área que a Câmara quer desenvolver, que é a Avenida da República. Mais cedo lá estão, do que indo até o Cascais de Toré apanhar a linha circular. Portanto, isto foi demonstrado na consulta pública do Estudo de Impacto Ambiental. Foi dito, fizemos em maio de 2017 uma sessão a explicar estas coisas. O Sr. Presidente da Câmara acabou a sessão e disse exatamente o contrário do que eu tinha dito, não é? Portanto, realmente falou que eu tinha não sei quantos anos de metropolitano, contacto com os metropolitanos homólogos, estrangeiros, inclusive já vieram colegas do metropolitano de França pedir a um colega meu e a mim para que dissesse o que é que nós achávamos sobre um determinado fornecedor porque eles queriam também a desligar. Portanto, vem agora o Governo, a Câmara e mais não sei o quê dizer que eu ando aqui a fazer, sou irresponsável e mais não sei o quê. Eu não sou militante do PSD e, portanto, aquela observação. Eu como técnico, não seria certamente para mim, mas toca-me por ricochete porque eu dei a assessoria técnica a estes senhores, aos outros. Inclusive, aproveito para agradecer aos deputados e às deputadas que levaram isto a bom porto. Eu, como técnico de transportes, tenho de ouvir isto, mas não posso ficar calado. Um técnico de transportes como eu hoje ficou escandalizado porque vi numa rua de sentido único uma senhora de bicicleta, é verdade que levava o capacete, uma senhora de bicicleta, atrás havia uma cadeira e na cadeira um bebê com capacete. E ia à contramão de uma rua. Tem-se de explicar ao Governo, à Câmara, que isto não pode ser. Numa altura em que esta doença, esta doença de ir à contramão é, inclusive, patrocinada por um ex-secretário de Estado, que teve de sair por outros motivos, por um ex-secretário de Estado que proibiu a polícia de voltar. Portanto, é preciso repensar toda a estratégia de mobilidade na cidade. Mas não é pronto, eu estou a ir atrás, também já estou a ir aos gritos, não é? Mas, é claro, se põe a questão neste caso, irresponsabilidade, inconstitucionalidade. Então eu sugiro, eu sugiro ao militante do PS, e faça favor, ouça isto, uma crítica, as críticas, os bons amigos, são aqueles que fazem uma crítica quando o outro está a errar. São os bons amigos, não são aqueles que dizem amém, amém. Se fala em propor, consultar o Tribunal Constitucional, ou Provedoria, lá que foi, pergunto onde é que está o processo que uma senhora Procuradora mandou para a Procuradoria-Geral da República, com a argumentação que, de facto, eu lhe forneci, contra, com base no estudo de impacto ambiental, e que estava a prejudicar muitas pessoas, e foi mandado para o Gabinete de Interesses Difusos. Portanto, agradeço, agradeço que se informem como é que está isso. Isto por falar em constitucionalidade. Eu não posso responder, porque não sou jurista, também não posso responder, não sendo economista, não sei como é que estão esses tais 83 milhões dos fundos comunitários, mas o que sei é que só a aprovação pela Comissão Europeia de Fundos Comunitários depois de se apresentar um projeto, e esse projeto ter uma análise de custos-benefícios comparativa, que não foi apresentado. Engenheiro Fernando Santos e Silva, obrigada pelas questões que aqui colocamos. Obrigado, eu.